Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao nosso canal Crisical Games. Quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado! Hoje vamos trazer para vocês mais um super jogo entre Flamengo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro Série A 2020. Obrigado nossos amigos e amigas. Obrigado nossos palestinos. E apesar de agora a chuva ter dado uma trégua, a previsão é que ela volte com tudo no decorrer da partida. O sistema de drenagem do estádio foi testado mais cedo e pelo que a gente vê, está funcionando bem. Uma ótima notícia para os times em campo e para quem está acompanhando a partida. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Opa! O jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. William Correa. Edmar Fraga. Chegou na marcação e recuperou a bola. O cara ficou um bom tempo tentando encontrar algum espaço, mas acabou perdendo a bola. Edmar Fraga. Claudinho. Procurou alguém ali na frente. E o time consegue conter o avanço do adversário. Luiz. Luiz. Vem pela esquerda. Olhou e cortou essa bola. Os dois times começaram o jogo com muita cautela. Edmar Fraga. Teremos arremesso lateral. Seja bem-vindo ao nosso canal Physical Games. Salve, salve, alerra. Ele continua com a bola apesar da marcação. Botou para correr. Ele tem espaço para a jogada. Lançamento por chute. Olha lá. Gol! Um golaço, sem chances de defesa. O craque é aquele que anteveu o lance. Esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha jeito para o goleiro. Saiu o primeiro zero do placar. 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Passe para frente. Claudinho. Chegou bem. Recuperou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem a bomba. Pegou mal demais. Saiu pela lateral. A posição é boa. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu o passe. Tentou o passe. A batida. Olha o gol. Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. Um gol com muito estilo. Golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. O time fica em uma... Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É a hora para buscar um empate. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Chegou com tudo por baixo. Diego. Bruno Henrique. Vem o passe. Gerson. Lá vem o tiro. Claudinho. O Flamengo está correndo para tirar o prejuízo no fim do primeiro tempo. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Ele mandou a bola para frente. Chegou e cortou. Diego. A metida de bola. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Abriu o jogo pela esquerda. Bola fora de campo. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Tentou o passe. Cruzou agora. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Vamos para os 45 minutos finais. O Flamengo tem que colocar a cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que. Que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. A ideia é que não vai dar certo. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Gerson. Luiz. William Arão. Fez o lançamento para frente. Procurou alguém ali na frente. Ele avança. Ninguém segura. Parecia que ia ganhar na corrida, mas a defesa estava atenta. Aí fica difícil. O cara está sozinho no ataque. Não tinha com quem jogar. A batida! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Edmar Fraga. Mandou ela para frente. A ordem é não deixar o adversário respirar. Você precisa sempre apertar a marcação do adversário. Ainda mais depois que o cara fez o que ele acabou de fazer. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lançamento por entre a defesa. Jogou na frente para ver o que dá. E o time perde a bola no ataque. Mandou lá para o ataque. Claudinho. Desarmou o adversário e saiu com ela. Pedro. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutou. Entrou. É gol! Gol! Agora está tudo igual de novo. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo o gol. Agora está tudo igual de novo. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Bola enfiada entre a marcação. O jogo vai ficar ainda mais emocionante. Cherson. O jogo vai ficar ainda mais emocionante. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Marcação à distância dos adversários Dá pra discutir Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço pro cara pensar Nem pensar em respirar Então se você deixa muita distância Sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa Se o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele Não pode deixar o cara com liberdade Isso não pode Vem o passe Passou muito bem pelo alto Agora, vai mandar daí Meteu a bola pra frente William Correa Chegou na marcação e recuperou a bola O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance Gerson Jogou no meio da área Vem a batida Mandou mal Tava em posição boa Tinha espaço Calma Tranquilidade Como é que perde um gol desse? Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo não Meteu o pico nela O goleiro Ah, muito forte Não vai dar pra pegar não Tá faltando mais agressividade Tem que ter mais ousadia Tá acabando o tempo Vai acabar o jogo O juiz está marcando a falta Mandou a bola pro ataque Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro E segundo o trouxa aqui Que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí Eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo Edmar Fraga E ele recebe em boa posição na ponta Cruzou pra área Agora a bola é dele Recebeu em boa posição Boa Não há